Essa música, escuta o que eu tenho pra falar com você O nome da canção é Harakal Tempo voou, nem percebi, mas sou o mesmo homem que Um dia você já conheceu a canção, não esqueci Um menino que ainda nasceu pra cantar Chora como nunca havia Ainda estamos juntos aqui Abre o coração, coloque um rio aos seus pés Noites escuras agora é amanhã Eu falo, morra, na calma Sou o que sou, sei que sou fraco Mas eu sei que sempre tive você aqui perto de mim Os períodos que vencem E que mal pode existir E ter histórias pra contar Dos amigos que aqui fiz Quanta coisa se passou Ainda estamos juntos aqui Abra o coração, coloque um rio aos seus pés Noites escuras agora é amanhã Eu falo, morra, na calma Eu falo, morra, na calma Sou o que sou, sei Eu sei que sou fraco Mas sei que sempre Tive você aqui perto de mim Tive você aqui perto de mim Eu falo, morra, na calma Eu falo, morra, na calma Eu falo, morra, na calma Tive você aqui perto de mim Tive você aqui perto de mim